Chegamos aqui na Vila Capivari, aí aqui tem alguns restaurantes, nós vamos almoçar. Gostoso aqui pra tirar foto, já tiramos nossas fotos. Olha o pastelão, amor, que eu falei pra você, que é muito famoso aqui, pastelão do Maluf. Esperamos aqui pra almoçar, mas esse daqui, ó. Orezinha tá papando, né, filha? Eu não quis, me enchei. Aí fica bem aqui, ó, bem gostoso aqui, eu tomei muito café da manhã, aí eu não quis. Aí o Lorenzinha tá almoçando com o Elton. E vai por lá. Obrigada, viu? É muito lindo aqui, gente. Obrigada, viu? Obrigada. É que parece a Suíça mesmo, né, amor? Ó. Aqui tem uma linha do Pondinho. Esse daqui eu vou sonhar agora, 11 e meia. Olha o Pondinho, amor. Aqui fica a linha do Pondinho, ó. Vamos, Lorenz. Olha aqui a ponte do Guarda-Chubo, a famosa ponte do Guarda-Chubo. Tirar uma foto, vinda. Tá escrito isso? Tá escrito isso? Ó o Pondinho passando aqui, ó. Bonito aqui. Lorenz vai andar de trem, hein? Olha lá! Vamos andar de trem. Tá bom, né? Vamos andar de trem, filho? Só em marcar no banquinho numerado de vocês. Tá bom. Eu já peguei, filho. A cabeça é esse. Amor, a cabeça. A cabeça. Tá ali, ó. A cabeça. Ele já tá com... Ele vai querer sentar na ponta, amor. Na ponta vacio. Vamos andar de trem? Quem vai andar de trem? Meio. Lorenz tá comendo o quê? Amor, tem que abrir mais o chocolate dele. Filho, tem que abrir mais. Você tá comendo papel. Eu adoro aqui pra mim. O que você vai fazer? A boca toda suja. O que você tava comendo? Olha lá. O que é aquilo ali? Uma pombinha. Ó, cuidado com esse teu tênis, que se ele cair já era, ó. Ele vai cair lá no buraco. Senta pra trás. Senta pra trás. Encosta aqui. Aí, ó. Você tá feliz? Te amo, meu. Vem aqui, ó. Isso, o trem é azul. Ó, vai comendo. Vermelho. Vermelho. Não, amarelo, né? Aqui, ó. Lá, 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 lá. Hã? Lá, 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 lá. É? Tá vendo? Tchau. Tchau, pessoal. Eu tô andando de trem. Olha lá o bug lá. Cadê o nosso carro? Esse carro. Ô. Tã-tã-tã-tã. A carinha dele é a melhor, amor. Sou. Bom, pessoal, primeiramente, aí, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Nossa, que grupo mais animais, gente. São Passão Velório. Boa tarde. Boa tarde. É, agora melhorou um pouquinho, viu? Galera, o meu nome é Matheus. Você é o monitor, eu guia de vocês ao longo do nosso passeio. Pra que a gente comece o passeio em segurança, eu peço a vocês aí pra que coloquem o cinto que está debaixo do banco, por gentileza. Acima e esse branquinho mais abaixo. Esses dois prédios são uma rede de hotéis. Hotéis Estoril. Estoril 1 e Estoril 2. Estoril é o nome de uma pequena cidade que existe lá em Portugal. O dono dessa rede de hotéis Estoril também é dono. Tem-se um pouquinho maior e mais à frente, aí, do lado direito, que é conhecido como Hotel Serra da Estrela. Serra da Estrela é o nome da maior serra que existe lá em Portugal. O dono dessa rede de hotéis, ele é um português soteirão milionário que está em busca de uma namorada, viu? É, pra completar a notícia, na semana passada ele completou os seus 99 anos, né? Ah, esse já está no ponto, né, gente? Você está tentando não, amor? Você quer mudar daí, Lorena? Você tem o de um papoço. Quer sentar aqui no meio? Não, você acha que vai querer sair da vista? É o fantasma, amor. Está vendo aquele ali? Isso. Olha lá, olha lá. Olha lá. Aquele da esquerda, o menorzinho, é o Mont Blanc. O Mont Blanc, gente, ele foi desativado há muito tempo atrás, pois acumulou uma dívida com o Banco Bradesco. Já foi algumas vezes para leilão com o lance inicial de 25 milhões de reais. Aquele da direita, mais abaixo, mais claro, nos cartões postais da cidade, Hotel Home Green, Home Flat, Hotel 5 Estrelas. Ao lado deles, infelizmente, não dá para ver aqui, mas fica localizado também o terceiro maior hotel, que é conhecido como Hotel Four Season, Quatro Season, aqui no Brasil, Palácio de Caras ou Quatro Estações. Esses três hotéis que eu citei para vocês, localizados todos dentro do bairro Alto do Capivari. O bairro Alto do Capivari, ele é conhecido por ser o bairro mais nobre da cidade. Dentro daquele bairro, as exigências são avaliadas... As exigências são avaliadas aí de 600 mil a 16 milhões de reais, né? Então é só para a gente rica mesmo. Atrizes, atores, cantores, o proprietário do trenzinho, entre outros milionários, né? Só quem tem dinheiro. Esse é o calor aqui. Sacazão. A gente que pertenceu a Walter Torre. Lá atrás, lá no fundo. Olha lá, ó. Nossa. Casão. Dá para ver lá atrás, uma quadra suspensa. Olha só. Quadra suspensa lá atrás, lá no fundo. Se quiser ficar aí bem, pode ficar. Tenta. Ah, lá, ó. Lá, amor, ó. Lá, ó. Tá vendo? Lá, ó. Ah, lá, lá, ó. Viu? É, deve ser da parte da propriedade lá, né? Galera, essa quadra ainda pertence na propriedade de Walter Torre. Exemplo, essa quadra, a maioria das construções da cidade são suspensas. Por conta de 85% da cidade se envolveu apenas 15% do plano. Isso obriga, então, as construções a serem suspensas. Antigamente, quando as terras foram fundadas, elas eram destinadas à agricultura. Porém, as terras aqui na cidade são muito ácidas e frio. Então, foi destinada apenas ao turismo. Hoje em dia, a segunda cidade mais procurada na época do inverno. Pede apenas pra Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Tô achando vocês, só levantar a mão, viu, que a gente joga pra fora do trem e tem problema, tá? Você tá gostando do passeio, né? Agora, imagina eu que faço todo dia, né, gente? Aí já saiu de consola a vocês, né? Ai, ai, ai. Amor, então nós fomos em Gramado e viemos no Campo de Jardim. As duas cidades mais procuradas, né? Eu passei. Essas são os problemas, né? Selumite! Ah, então... Aproveita, viu? Porque o ar é bom e puro mesmo. Ó, o ar é puro aqui, filho. Vamos respirar bastante. Faz assim, ó. Faz? Agora, a gente, a próxima residência que eu vou mostrar pra vocês. Ela contém cerca de 36 cômodos, sendo ela de 20 suítes, dois elevadores com visões panorâmicas, torneiras e maçanetas são todas folhadas a ouro, jardim é uma réplica de Jerusalém. O acesso é pro helicóptero e a residência toda pega-seca de um quarteirão. Ela saiu numa reportagem no Fantástico, só também na revista Veja. E tá disponível lá no YouTube pra quem quiser tá dando uma olhadinha. Ela pertence ao querido Bispe Dirma Cito. Qual que é? Ah, gente. Ela vai tá um pouco mais pra baixo do lado direito de vocês. Em cima da ponte que do lado direito vai dar pra ver. Ah, por isso que tem o Jardim de Jerusalém. Parece pra vocês, lá em cima, a residência maior com a testeira branca no formato da letra A. Aquela com o telhadinho marrom, aquela da esquerda, maior. Vai ser pra daqui com o maior. Maior, testeira branca, formato da letra A. Como eu falei, ela pertence ao Bispe Dirma Cito, significado aquela letra lá na residência dele, significa de aleluia, assalto e amém. Agora nós estamos na ducha de prata. Amor, melhor você pegar ele no colo? Deixa o papai te pegar pra nascer ele na água. Ah, faz igual a tumor. Vamos lá. A ducha de prata, gente. Aqui é uma cachoeira feita pelo homem. Eu vi na internet falando. Quando ele vai entrar na selva. Deixa ele no chão, mano. Vamos ver o que tem lá. Rápido? Antes que o trem chama a gente. Peraí, filho. Olha lá. Tem cachorro. Tem cachorro, tudo. Dá a mão pra mamãe. Um elefante. Olha lá. Olha lá, Luri. Um elefante. O que mais que tem? Um cachorro. Dois cachorros. Olha o macacão ali. Olha lá o macaco. Enorme. Cuidado, amor. Cuidado. Ali tem uma escrita, ó. Uma ducha de prata, ó. Aqui é uma propriedade privada, você viu? Mas que eles... Olha o macacão. Olha o macacão. E daí tu pode fazer as compras à vontade, sem medo de ser feliz. Meu amor. Sem medo de ser feliz, tá? Nós paramos na ducha de prata, como eu vou ser pra vocês. E agora a gente vai na segunda parada, que é do trenzinho, né? Que é numa fábrica de chocolate. Pra gente fazer degustação. Aqui é a fábrica de chocolate. Tem uma cavinha da bruxa ali, ó. Azul. Jã e Maria. Lorenzo, olha lá o dinossauro. Mas não tá muito cheio, não? Olha lá o dinossauro, Lorenzo. Olha lá, olha lá, Lorenzo. Depois os dois. Aham. Pega dois. Fala, obrigada. 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 Olha que lindo. Que delícia. Vamos, filho. Que lindo esse corredor. É do lado de uma loja infantil, ela diz. Tchau. Mãe, tchau. score, valeu. Tchau. Ai, tchau. Mamãe, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.